Oi aí, boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção Está começando agora? Não, sai daí. Envia a tua sugestão de pauta para saúdemais.tv.com.br Vamos conversar sobre saúde e corrida com Paulo Silva e Caio Klein. Paulo Silva é diretor da prova da 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre, que ocorre dias 28 e 29 de setembro, e do Clube de Corredores. E o Caio Klein é meio maratonista de 21 quilômetros. Bem-vindos, então, Paulo, Caio. Bom, Paulo, inicialmente, como é que estão os preparativos para essa maratona? Como é que ela está chegando a essa 39ª edição? Tudo bem, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Bom, estamos preparando a 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre e o nosso objetivo é chegar aos 20 mil. Estamos próximos desse número, apesar de todos os transtornos que a enchente nos causou, porque a prova seria 15, 16 de junho. Mas, mesmo assim, estamos com a maior edição se a prova fosse amanhã. Então, estamos contentes, estamos trabalhando, procurando dar o melhor em todos os sentidos, para que todos os estados brasileiros, e já estamos com 19 países inscritos. Então, é um evento significativo. A segunda maior maratona do Brasil. É uma coisa que, para mim, que organiza a maratona há 29 anos, eu não imaginava, sinceramente, um dia a nossa maratona de Porto Alegre ser maior do que a maratona de São Paulo, que é a maior cidade da América, e a nossa maratona é maior do que a de São Paulo. Nós estamos apenas atrás da maratona do Rio de Janeiro, que isso é uma satisfação muito grande, um orgulho para nós poder ser a segunda maior maratona do Brasil. Que coisa incrível, Caio. Vai participar dessa maratona? Então, tudo bem, Paty? Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, eu vou fazer a meia maratona, eu já fiz a maratona de Porto Alegre, e a meia já faço há vários anos também aqui em Porto Alegre, e como o Paulo falou, na realidade, e estava falando com ele há pouco, o percurso em Porto Alegre é fantástico. Então, as pessoas gostam muito de vir para cá, para tentar fazer o seu melhor tempo, digamos assim, e então ela atrai bastante gente, e tanto isso na maratona, quanto na meia e nas outras provas também. Então, é um desafio bem bacana correr aqui, e a nossa orla aqui é maravilhosa para isso. Ah, sim, Porto Alegre é uma cidade muito bonita, quando a gente olha tanto a natureza dela, ficou um pouco, enfim, de fato, se comprometeu, acabou comprometendo muitos eventos que aconteceriam por conta da tragédia, das enchentes, mas aqui estamos, estamos aí retomando tudo. Como é que é esse percurso, então, que é elogiado aqui pelos maratonistas? Paulo, o que caracteriza a maratona de Porto Alegre em termos de percurso? A gente tem muitos aspectos numa maratona, 42 quilômetros, 195 metros, tem muitos detalhes que são importantes. A altimetria do percurso, então, assim, o ponto mais alto, são menos de 40 metros de altitude, então, numa cidade que é ao nível do mar, então, tudo isso facilita. A gente sempre faz a maratona em junho, em função das enchentes, a gente transferiu para 29 agora de setembro, 28 e 29, que são dois dias para realizar todas as provas. Normalmente, a nossa temperatura, primeiro domingo de junho, que a gente faz, normalmente é frio, e nós estamos na expectativa que a temperatura seja boa também, agora em setembro. Se a gente der sorte, eu me lembro muito bem que, em diversas oportunidades, eu sempre desfilo a cavalo no 20 de setembro, e em muitas oportunidades, nessa semana, eu tive que usar um poncho porque era muito frio, então, eu estou torcendo que esteja frio, para a gente poder, além de todos os outros aspectos, porque na maratona precisa abastecimento ideal, muitos postos de hidratação, e nós temos inúmeros postos, a cada dois quilômetros e meio tem hidratação, isso é aspecto positivo para quem corre 42 quilômetros, além do percurso plano que eu já falei. E, digamos, a nossa maratona, ela, digamos, chegou a esse número, chegou a esse patamar, vou colocar assim, justamente por ser uma maratona rápida, o primeiro percurso que a pessoa escolhe para correr uma maratona no Brasil, normalmente, o Porto Alegre, nós temos pesquisas disso, que 92% das pessoas que vão correr a sua primeira maratona no Brasil, eles fazem opção para o Porto Alegre, por ser um percurso plano, rápido e com grande hidratação. Muito bem, então, que setembro seja um mês generoso em termos de clima, temperatura. Caio, como é que a corrida maratona aí, em seguida, imagino que tenha começado um pouquinho menos do que meia maratona, como é que você entrou na tua vida? Pois é, eu acho assim, né, Patrícia, o foco e o programa, né, para explorar aqui a questão de saúde, esse é o ponto principal, né, pelo menos para mim, né, na realidade, eu sempre fui atleta, digamos assim, de gostar de esportes, mas a corrida, na realidade, vem, agora já eu estou com 60 e poucos anos, digamos assim, mas isso realmente não atrapalha em nada e é um dos esportes mais, digamos assim, inclusivos, assim, porque ele é um esporte que você pode fazer sozinho, pode fazer em grupo, você mesmo te determina, né, então, assim, ele é muito abrangente, a gente nota isso, muita gente correndo, né, mas no meu caso específico, assim, eu venho correndo já há bastante tempo e o que eu sempre coloco, né, nas conversas é ter o desafio, e é o desafio, ele pode ser um desafio de tu melhorar o teu tempo, um desafio de tu melhorar os teus níveis, digamos assim, glicêmicos, né, os teus exames, ah, eu quero melhorar o colesterol, eu quero melhorar tal coisa, a glicose, isso tudo também faz parte, digamos assim, dessa saúde que a gente busca, né, eu diria que eu acho que o corredor tem como base, obviamente, além do esporte, mas é ter saúde, é conseguir desempenhar as suas atividades diárias até, né, porque ajuda muito isso, então, tu correr regularmente te ajuda muito nisso, né. Muito bom. Bom, Paulo, a gente está falando que maratona, meia maratona, assim, para quem não está muito acostumado com essa quantidade, aí, quais são as categorias da maratona? É, a gente sempre pensa no futuro, né, do esporte, então, a gente tem a maratoninha, que são para crianças, a primeira categoria são 3 e 4 anos, depois 5 e 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, né, então, são distâncias variadas, né, por exemplo, uma criança de 3 e 4 anos, ela corre apenas 50 metros, e é, assim, a parte, vou colocar assim, entre aspas, mas a parte mais divertida, obviamente, é das crianças, a participação dos pais, a interação e tal, e todas as crianças recebem um kit, recebem a numeração igual os demais participantes, e todos os que concluem, qualquer uma das provas recebe medalha, assim como as crianças, né, então, a gente tem a maratoninha, nós temos os 5 quilômetros, os 10 quilômetros, e a meia maratona que o nosso amigo Caio vai correr, que é no sábado, 28 de setembro, e no 29, daí, no 29, a gente tem a maratona, que são os 42, 195 metros. E esse para todas as idades? Sim, tem pessoas com mais de 80 anos que correm os 42, né, tanto homens quanto mulheres, então, assim, é como o Caio falou, eu diria até uma outra palavra, além de inclusivo, é democrático, né, é um evento, assim, que tem oportunidade para todos, né, digamos, falando de saúde também, né, não tenha dúvidas que, e a corrida, em qualquer esporte, se a gente parar e pensar, todos os outros esportes precisam da corrida para se preparar para realizar os outros esportes de maneira eficiente, né, então, a corrida é a base de tudo. Verdade. Bom, Caio, inicialmente, o Paulo estava falando que aqui a Maratona de Porto Alegre recebe muitas pessoas de muitos lugares, tu já foste correr em outros lugares, temos aqui, né, até um premiado, premiado não apenas, né, numa maratona, mas como uma maratona em Fernando de Noronha, né, me conta como é que foi essa experiência, e como é que é, também, esse turismo, né, de esporte, e ter esse contato com outros locais, outras pessoas? Claro, perfeito, Pati. Eu acho que isso até eu estava, né, comentando com o Paulo, e, assim, a gente, além, obviamente, dessa questão de saúde, que faz parte, essa questão do turismo, na realidade. Então, assim, obviamente, Porto Alegre é maravilhoso, que a gente falou, mas, por exemplo, Fernando de Noronha, que eu tive o prazer de participar no ano passado, já era um sonho, né, digamos, então, assim, a gente realiza sonhos através da corrida, foi correr lá, e lá é meia maratona, até porque a ilha é pequena, né, eles não têm a maratona de Fernando de Noronha, mas é um trajeto maravilhoso, é lindo, então, assim, tu passa pela praia, e é morro, tem uma altitude grande também, tu passa por dentro de, até de mato e tal, né, então, assim, foi uma experiência maravilhosa, e lá eu até, enfim, consegui conquistar o primeiro lugar na categoria dos 60 a mais, então, é mais uma realização que a gente consegue, e eu acho que isso é, como tu falaste, o turismo de corrida, eu já corri aqui no Uruguai, em Punta del Este também, muito bacana, então, a gente programa, assim, de fazer, quero fazer ano que vem a maratona de Nova York também, então, são coisas que tu planeja, e ao planejar, tu planeja o teu treinamento, né, por exemplo, para meia maratona, eu estou já treinando forte, digamos assim, desde a metade do ano, na realidade, né, então, a gente vai planejando, alcançar esses objetivos, e fazendo coisas diversas, e conhecendo países, conhecendo lugares, porque quando tu, os 21 quilômetros, imagina a quantidade de locais que tu passa num local, né, para conhecer, então, também vale muito por isso, né. Muito bom, super inspirador, Caio, Paulo, a gente vai fazer agora um breve intervalo, e saúde demais, já volta. Saúde demais, está de volta, e a gente continua a conversar sobre os preparativos para a 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre, com o diretor da prova, Paulo Silva, e também está aqui nos estúdios da TV, o meio maratonista, Caio Klein. Bom, Paulo, o Caio estava dizendo, né, que está se preparando já, né, para dar a forma dele com já a expertise que ele tem, né, em maratona, como é que a gente pode, em meia maratona, como é que a gente pode aí aconselhar o pessoal que vai participar da maratona a se preparar? Bom, eu, como professor de educação física, né, e também corredor, eu fui vencedor da maratona de Porto Alegre de 1984, a sua segunda edição, né, então, assim, eu posso falar, assim, com segurança e tranquilidade. O primeiro passo seria procurar uma orientação profissional, de um profissional, né, capacitado, gabaritado, para poder, digamos, seguir o treinamento de uma forma ordenada, prática e segura, né, eu sempre faço um raciocínio que o treinamento é como se fosse subir 50 degraus de escadas, se tu subir 50 degraus de escada naturalmente, normal de degrau a degrau, tu consegue chegar ao topo desses 50 degraus com tranquilidade, né, agora, se tu quiser ir pulando, né, os degraus, sair do primeiro para o terceiro, para o quinto, para o oitavo e assim por diante, certamente vão vir as lesões, vão vir as paradas, vão perder a motivação, né, Então, assim, além de tudo, para ter uma atividade física continuada e segura, essa motivação é importante mantê-la, né, então, eu sempre faço que ela tem que ser gradativa, por isso eu digo que o ideal é procurar uma orientação capacitada para não, para ter, fazer com segurança e ter os benefícios que a atividade física é capaz. Claro, e gradativamente, né, não dá para sair, né, acho que imagina, colocar um tênis muitas vezes que não é adequado para corrida e sair correndo pode machucar o joelho, né, vamos falar bem a verdade, vamos devagar, aos pouquinhos, as pessoas podem evoluir, da caminhada a uma corrida mais rápida a uma corrida mais longa. Exatamente, então, digamos, depende, eu sempre falo assim que da capacidade física dos estados no momento, né, a pessoa deve seguir essa sequência de degraus da construção do seu treinamento, né, de forma assim, segura, tranquila, né, e ele vai, digamos, com o passar do tempo, porque eu sempre, eu também falo que o melhor método de treinamento que eu conheço é a continuidade, fazer, mesmo que seja pouco, fazer sempre, isso vai te levar a uma melhora na tua performance, na tua capacidade física, na tua saúde. Isso vale para todos os esportes, né, Caio, construção de treinamento, a gente tem que ter algo, eu gostei dessa expressão porque ela é fácil ter, né, nesse nosso radar, como é que tu constrói teu treinamento além do físico, escolhe um bom tênis, alimentação, sono, dá esse briefing aí para a gente como atleta. É, eu acho que isso é também fundamental, né, na medida em que tu vai querendo, vai aumentando, digamos, a carga e querendo, né, alcançar outros objetivos um tempo melhor, a carga vai aumentando. Então, além dessa questão de ter um planejamento adequado na tua rotina de treinos, né, o que que tu vai fazer de treinos, e até, fazendo um parênteses, Paulo, acho que assim, aqui em Porto Alegre, a gente nota, principalmente nos fins de semana, a quantidade de gente correndo e principalmente a quantidade de assessorias esportivas, né, isso também ajuda muito porque daí tu congrega pessoas, tu tem grupos, isso tudo também te motiva a fazer, né. Então, a gente já vê que vem aumentando isso, mas é imprescindível, realmente, como o Paulo falou, ter o acompanhamento, né, fazer rotinas, fazer os exames, né, de coração, enfim, toda essa parte, base, assim, pra tu saber a tua condição, né, como é que tá o teu corpo pra aguentar uma carga que tu faz, né. Mas aí vem a questão, sono, né, é fundamental dormir bem, alimentação é muito importante também, eu diria, talvez a alimentação é a coisa mais, tu saber que tu vai, vai, tu vai gastar combustível, tu precisa repor esse combustível de uma forma adequada, né, os carboidratos e tal, então, tudo isso faz parte desse, desse teu dia a dia, de como tu monta, na tua cabeça, principalmente, o corredor, precisa muito o mental, né, porque o teu corpo, eu diria assim, né, Paulo, acho que todo mundo que corre, que corre uma distância maior, algum tipo de dor vai ter, algum desconforto muscular, então, tu tem que saber qual é o teu limite, se aquela dor vai te causar alguma coisa mais grave ou não, se faz parte do treinamento, isso tudo o teu corpo vai te dizendo e a tua mente vai trabalhando para que tu, enfim, tu trabalhar a mente, né, para que tu possa estar, tá, 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 tá aguentando isso e, e fazendo isso um benefício para ti, né. Sim, bom, aí esse, o trabalhar a mente já me vem aqui imediatamente, a questão do estresse, porque muita gente quer disputar competindo, de fato, para ganhar, muita gente acha que pode se relacionar de uma outra maneira, vou correr, é importante eu fechar, né, os 42, mas como lida com o estresse, quem de fato acha que pode ser o primeiro lugar ou disputa um pouquinho, de uma forma mais forte, corre mais rápido, isso também pode influenciar? Ele está imbuído desse estresse? Ah, com certeza, né, eu diria que quanto mais alto, digamos, buscar a competição, né, a gente acompanhou agora, recentemente, teve os Jogos Olímpicos, né, e a gente acompanhou muitos atletas de alto rendimento, que, por N motivos, né, principalmente pelo mental, né, porque a exigência é muito grande, né, quanto maior for a busca da performance, maior tem que ser esse, o que o Caio falou, esse preparo mental, essa preparação como um todo, porque, digamos assim, o treinamento, ele é composto, eu diria assim, de três, de três pilares muito importantes, que é o treinamento em si, né, o descanso, né, o Caio falou do sono, é o descanso, e a alimentação, a soma desses três pilares, e o mental, né, que é o, digamos, quem manda em ti, quem manda no teu corpo, quem é a tua cabeça, é a tua força mental, né, que faz com que tu realize aquilo que tu estás te propondo a fazer. Trabalha-se mental também, Caio? Ah, muito, 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 na realidade, a gente, claro, tu vai te acostumando a fazer as coisas, mas, durante a corrida, é impressionante quantas vezes tu te questiona, né, poxa vida, e agora tu tá fazendo os treinos mais específicos, de alguns tiros, algumas, assim, mais fortes, né, e tu correr sozinho ali, tu não tá competindo com ninguém ali, tu tá competindo contigo mesmo, né, então, tu precisa do mental pra estar te, não, eu vou conseguir, eu tenho que fazer tal pace, né, tal ritmo, manter naquele treinamento, e aquilo tu te força a, porque tu sabe que se tu fizer aquilo, tu vai ter o resultado na corrida, né, a corrida vai te, a chegada na hora da corrida, é o grande prazer que a gente tem, né, de completar, e completar com aquilo que tu tinha programado, né, independente se tu vai ganhar ou não, né, mas... A maratona, tanto a maratona quanto a meia-maratona, ela tem um tempo, né, pra pessoa desempenhar, então, evidentemente, tem um tempo pra pensar ali, ela não é tão rápida quanto um, a gente viu nas Olimpíadas, né, um salto ornamental, algo que é muito imediato, né, aquele momento define tudo, então, em muitas corridas, há quem comece a correr mais rápido, dê uma diminuída no meio do caminho, existe uma fórmula pra gente ajudar, e os corredores a encontrarem o seu modo de correr, sai correndo um pouquinho mais devagar, e guarda fôlego pro fim, como é que você se relaciona com isso? Eu sempre pensei, né, e falei isso, que o mais importante, independente da tua busca, né, do que que tu estás buscando, qual é o tempo que tu quer fazer, eu sempre, quando eu corri, eu fazia isso, e sempre orientei as pessoas a fazerem de maneira regular, digamos assim, se tu sair forte, digamos assim, numa linguagem muito popular, se tu sair forte, vai quebrar, né, então, assim, eu sempre aconselhei, aconselho, a fazer, digamos, o mais regular possível, né, digamos, o primeiro quilômetro igual ao último, então, assim, se sair muito forte, ele vai sentir, se ele sair muito devagar, né, digamos, vai estar sobrando, no outro quilômetro vai querer aumentar, então, eu sempre, a pessoa tem que se conhecer, né, é um conhecer, né, importante a gente saber o ritmo que eu treinei, e colocar em prática na hora da competição, esse é o que eu penso. Tá bem, e é teu método, Caio? Exatamente isso. Como é que o teu método é outro, eu não quero contar? Não, perfeitamente, é exatamente o que o Paulo falou, na realidade, cada corredor, né, vai estipular, dependendo do treino e conforme queira alcançar um tempo, né, aquele tempo, tu vai dividir nos quilômetros, bom, para fazer esse tempo que eu quero, eu preciso fazer um pace, né, um ritmo X, e manter esse ritmo, é tentar fazer desde o início, claro que o início tem aquela empolgação da largada, normalmente, tu acaba fazendo até um tempo melhor, tu olha no relógio, opa, vou diminuir um pouquinho, porque eu estou a mais, e como o Paulo falou, se tu ficar a mais, tu vai quebrar, não tem como, dificilmente alguém vai conseguir fazer a mais no tempo todo, e lá no final não sentir isso, mesmo na meia maratona, maratona mais ainda, óbvio, mas na meia maratona também, lá pelos 16, 17 quilômetros, se tu não está bem condicionado, tu vai quebrar e vai ter que diminuir, então, esse é o, digamos, não é um segredo, mas é uma tática de manter um ritmo, eu me proponho a fazer em tal tempo, eu vou manter aquele ritmo, e tentar forçar para que consiga, se sobrar um gás no final, bom, a gente dá aquele gás nos últimos quilômetros, ou no último quilômetro ali, consegue talvez fazer um pouquinho melhor. Sim, é ótimo, porque às vezes a gente, eu como público, às vezes estou assistindo na maratona, às vezes eu vejo, ah, aquele cara que estava ali atrás, ele começou a passar na frente de todo mundo, né, muito incrível. Gente, então tá, vamos aqui para os últimos esclarecimentos de vocês, né, o programa está chegando ao fim, foi um prazer esse papo, então, por favor, vamos, a gente está encerrando, podemos ter, temos assunto para mais uma nova maratona, mas, então, por favor. Bom, mais uma vez, agradecer a oportunidade, convidar, né, a todos, e aquele que não for correr, que vá no dia, vá nos dias 28, 29, no Barra Shopping Sul, que é a largada e a chegada de todas as provas, né, e a gente tem uma grande novidade esse ano, pela primeira vez, a Maratona de Porto Alegre estará fazendo uma festa com algumas bandas, tanto no sábado quanto no domingo, algumas bandas que estarão tocando durante todo o tempo, né, tem duas no sábado e duas no domingo, para o pessoal se divertir, porque eu já, eu escutei muitas vezes o pessoal falar, se tu quer fazer festa, vá na Maratona do Rio de Janeiro, se tu quer fazer performance, vá na Maratona de Porto Alegre, então agora nós estamos, digamos, unindo essa performance, também com a festa, para buscar o nosso objetivo, que é ser a maior Maratona do Brasil, convido a todos para 28 e 29. Boa sorte na minha Maratona, Caio. Então, tá, obrigado, Pathy, eu achei esse, deixar como, digamos assim, um desafio para as pessoas, comecem, porque a corrida é muito bacana, é muito bom, a gente se sente muito bem, então, façam, pratiquem esportes, façam corridas, se juntem com pessoas, se desafiem, que isso faz bem para o corpo, faz bem para a cabeça. Muito obrigada, a gente agradece a presença de vocês, no Saúde Mais, lembrando que a 39ª Maratona Internação de Porto Alegre acontece dias 28 e 29 de setembro. Saúde Mais, mais prevenção, mais bem-estar, mais ciência, fica por aqui, te cuida, até semana que vem. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti